Neste vídeo eu vou trazer um comparativo de dois fones, custo-benefício, TWS, de marcas diferentes que tenha cancelamento de ruído. Pois é, estou falando do Realme Buds Air 2 Neo e também do AirDots 3 Pro da Xiaomi. Neste vídeo você vai ver em detalhe as diferenças entre eles e saber qual dos dois é o melhor para você. Olha, eu já posso dizer desde já, tanto a Xiaomi quanto a Realme acertou muito bem em seus fones de ouvido. Eu vou deixar links na descrição sobre cada um deles caso você se interesse pela compra ou saber quanto está o preço no momento em que você estiver interessado. Mas vamos realmente para aqui o conteúdo e eu quero começar falando aqui sobre o design que nós temos em cada fone. É importante aqui falar que eu não fui taxado em nenhum dos dois, eu acabei importando eles aqui para o Brasil e comprei os dois na cor branca. E temos um formato totalmente diferente em cada um deles, né? Aqui no Realme nós temos uma case com um formato oval, enquanto aqui no AirDots 3 Pro é um formato mais de cápsula. O seu botão de pareamento e desse pareamento aqui no AirDots 3 Pro já é aqui fora da case, enquanto aqui no Realme vem a ser aqui na parte de dentro. Aqui na parte de baixo nós temos a sua porta de carregamento do tipo C, enquanto no Realme Buds Air 2 Neo ela vem a ser aqui na sua parte traseira. Então aqui no Realme ele fica com um formato de case, né? Que seria em pé, enquanto aqui no AirDots 3 Pro você não vai conseguir deixar ela em pé apenas realmente aqui no formato deitado. Agora eu quero até falar sobre a tampa de cada um deles, ambas são magnéticas. Legal falar que você não vai ter aqui dificuldade, por exemplo, de acabar colocando no bolso e deixar realmente o case dele fechado. Porque ela é uma tampa forte e precisa de um certo nível de levantamento para realmente ficar aberta. Isso vale para os dois fones. Temos um fone bem diferente entre ambos os modelos, né? Nós temos aqui no Redmi 10 este formato aqui, onde a sua tampa traseira tem um formato meio que parece de vidro, né? Enquanto aqui no Realme Buds Air 2 Neo tem um formato diferente à área do touch do seu comando, onde tem uma cor diferenciada e também mais limitada a sua área comparado ao AirDots 3 Pro. A cor é muito semelhante, temos aqui um formato realmente todo uniforme com relação à cor. Aqui nós temos um formato um pouco mais oval, né? Aqui no AirDots 3 Pro, enquanto aqui no Realme Buds Air 2 Neo ele é um pouco mais arredondado. O seu touch ele é uniforme e completo aqui na sua traseira, enquanto aqui no Realme Buds Air 2 Neo ele é limitado apenas nessa parte central, pegando um pouco também da sua parte superior. Eu acho que a sensibilidade dos dois é igual, não sentir diferença entre eles e aqui é interessante falar também, perceba que ambos tem este formato, não é no centro onde fica o local de saída de som e sim fica um pouco mais na lateral. Agora o que é legal também falar sobre aqui a sua estrutura é que ambas marcas falam que você tem que conectar o seu fone de maneira que depois que ele estiver conectado você gire para baixo. Quando você fizer isso, de acordo com a marca, ele vai ficar mais fixo realmente para que não caia do seu ouvido. Eu posso aqui me movimentar, perceba que eu estou com cada um de uma marca diferente e eu posso para a direita, para a esquerda me movimentar bastante. Realmente o fone não cai, eu não tenho nem que a sensação dele vai cair e nem sinto desconforto por estar com ele no ouvido. E você consegue agora ter uma noção como é que fica o fone no ouvido em questão, se ele fica discreto, se não. E na minha opinião, ambos acabam tendo um pouco de volume quando está no ouvido, mas em relação a ser perceptível, na minha opinião, o Realme Buds Air 12 New acaba sendo um pouco mais devido ter essa coloração na área do seu touch, enquanto aqui no AirDOS 3 Pro você tem uma cor uniforme. Embora seja esse aspecto de vidro, ele não chama tanto a atenção comparado ao do Realme Buds Air 12 New. E o que é legal também de se falar aqui, que temos uma diferença entre eles estrutural e até tecnológica de um certo modo, né? Porque aqui no AirDOS 3 Pro nós temos o sensor de presença, que ajuda a realmente saber quando o fone está no ouvido ou não. Quando eu estou com um fone de ouvido e tiver uma música ou um vídeo rodando, se eu tirar do ouvido, ele vai conseguir fazer com que a música ou o vídeo seja pausado. E quando eu colocar novamente, ele vai dar continuidade ao vídeo ou à música. Aqui no Realme Buds Air 12 New, infelizmente, nós não temos este sensor de presença. E esta parte do comando também, como eu já mencionei, ela é bem interessante. Porque como aqui ele é todo uniforme no AirDOS 3 Pro, você acaba tendo uma facilidade maior para executar um comando comparado ao Realme Buds Air 12 New, porque você realmente vai ter que se limitar a esta parte do touch que você tem aqui, para assim o comando acontecer. Deixa eu realmente agora falar para você sobre os comandos, como é que funciona no AirDOS 3 Pro. E também no Realme Buds Air 12 New, acaba sendo praticamente a mesma maneira de você realizar comandos. Você clica duas vezes, independente do botão, você vai conseguir fazer o play e o pause acontecer. Aqui no Realme Buds Air 12 New, da mesma maneira acontece. Se você clicar duas vezes, você vai conseguir, quando estiver num vídeo ou numa música, passar para o próximo. E aqui no AirDOS 3 Pro, se você segura por alguns segundos, você consegue tanto ativar ou desativar o cancelamento de ruído. Já aqui pré-configurado no Realme Buds Air 12 New, para você conseguir fazer isso, você vai precisar, com os dois dedos, pressionar por alguns segundos o seu fone, e assim ele irá cancelar ou desativar esta função. Quando essa função está desativada, na verdade, se habilita uma outra, que é o formato de transparência. Tanto no AirDOS 3 Pro, quanto aqui no Realme Buds Air 12 New, você tem essa possibilidade. E com esse modo de transparência, você vai conseguir abrir realmente o formato de ambiente, para quando você estiver ouvindo uma música, mas precise conversar com alguém, você não precisa tirar o fone de ouvido para ouvir a pessoa. Com essa funcionalidade ativada, você vai conseguir ainda assim, ouvir a pessoa, e continuar ouvindo o seu áudio que você estiver no ouvido. Mas você consegue mudar isso em ambos os fones, através dos seus aplicativos. Eu vou agora mostrar para você como você faz no AirDOS 3 Pro. Para você conseguir baixar o aplicativo dele, você vai precisar ler o QR Code que vem dentro do manual da caixa. O chato é que você não tem isso dentro da Play Store. Na minha opinião, poderia já ter melhorado isso, mas enfim. Se você tiver um celular da Xiaomi, algumas informações você nem vai precisar do aplicativo, como por exemplo, saber a quantidade de bateria que está na case, a quantidade de bateria que está no fone. Mas com o aplicativo, além dessas informações, você consegue mudar as configurações de comando do seu fone. Que é o seguinte, você vai ver que quando você estiver nessa segunda linha, essa segunda linha é referente aos botões de comando do fone esquerdo, e a última linha é referente aos botões do fone direito. Quando eu clico na segunda linha, ela abre quatro opções para mim. A primeira opção é quando você quiser ativar o comando de voz do Google, a segunda é para o Play Pause, que já acontece, a terceira é para você conseguir voltar uma música, e na última linha é para você conseguir passar a música ou de vídeo. E já no último, vai ser o fone direito, e você vai conseguir realizar esses comandos também. Mas o que ia achar tudo isso? Eu tive que te mostrar isso, porque está tudo em chinês. Eu particularmente não entendo, fossei um pouquinho, achei essas funcionalidades, e estou trazendo agora aí para você. Mas isso é o que acaba, na minha opinião, fazendo com que o Realme Buds Air 2 Neo, ele se destaque comparado ao AirDots 3 Pro. Porque você já tem o aplicativo dele dentro da própria Play Store, mas caso você queira também, você pode baixá-lo através do QR Code que vem no manual. Uma vez baixado, já pré-configurado, você conectado o fone com o seu celular, você agora vai conseguir também mudar os comandos. E os comandos já é um pouco diferente. E embora eu acredita que aqui no AirDots 3 Pro eu consiga realizar outros comandos, eu não quis testar para não mudar muito a configuração dele e perder talvez até uma qualidade que já tenha o pré-configurado nele. Já aqui eu não tenho dúvidas, não tenho problemas no Realme Buds Air 2 Neo. Você consegue agora perceber que você consegue, além de ver também o percentual de bateria, tanto da case quanto do fone, você tem outras funcionalidades. A primeira dela é esse cancelamento de ruído, como eu já informei, né? Você pode ser ativado ou a transparência ativada. E embaixo você tem os efeitos sonoros. Esse é legal, que você consegue aí ativar. Embora vai estar no modo geral, no dinâmico, você consegue ativar o Bass Boost Plus, que é para aumentar, melhorar a sua experiência quando você estiver com algum áudio que tenha sons graves. Enquanto o brilho é para aumentar os sons em agudo. Tem o modo de jogo também, para aumentar a qualidade da experiência em jogos, mas aqui embaixo nas configurações de botões, é que também você consegue realizar a mudança, né? Que é pré-configurada do fone, para assim realizar um comando. Onde você consegue mudar tanto do fone esquerdo, quanto do fone direito. Caso você toque duas vezes da Play Pause, você ir para o seguinte também, numa música ou num vídeo. Para você ativar ou desativar o cancelamento de ruído, você tem que clicar nos dois fones para isso acontecer. E você pode mudar essa configuração aqui dentro do próprio aplicativo também. Algo bem legal, você não vai ter dificuldade para mexer, porque está tudo em português, né? Coisa diferente do que acontece aqui na Xiaomi, que é um ponto que realmente eu acho muito chato, que já poderia ter melhorado, na minha opinião. E uma outra coisa também que eu acho que já poderia ter melhorado, é você que está sempre aqui assistindo um vídeo no canal, e ainda não se inscreveu. Pois é, a gente não pode melhorar isso agora, vai? Vamos melhorar então? Se inscreve no canal e já deixa o sininho já ativado também, para sempre quando eu trazer um vídeo novo no canal, você já ficar antenado, e assim ver ele e conseguir fazer uma compra inteligente, e também saber as análises e opiniões sinceras que eu estou sempre trazendo aqui. E agora eu quero realmente falar sobre o cancelamento de ruído que nós temos aqui em cada fone. O AirDot 3 Pro, a Xiaomi, traz lá no seu site dizendo que nós temos um cancelamento de ruído de 35 decibels, enquanto a Realme, ela informa para a gente que vai ter um cancelamento de 25 decibels. O AirDot 3 Pro tem realmente um cancelamento de ruído melhor comparado ao Realme Buds Air 2 Neo. Eu sinto realmente essa diferença, ela é notória. Não que o Realme Buds Air 2 Neo não faça um bom trabalho, não é isso. Ele tem um bom trabalho, mas o destaque mesmo vai para o AirDot 3 Pro. Então tem mais coisa ainda para dizer que é o caso da bateria. Em questão de duração total, ambos têm 28 horas de bateria, porém, no fone mesmo, aqui no Realme Buds Air 2 Neo, eu tenho um total de 5 horas, enquanto no AirDot 3 Pro, tem um total de 6 horas de duração da bateria. Mas é legal também aqui falar que quando o cancelamento de ruído está ativado, essa quantidade de duração diminui para ambos os fones, dando um total de 20 horas de duração, de acordo com a Realme, com o cancelamento de ruído ativado. E aqui no Xiaomi, ele muda um pouquinho também. Eu senti que ele perdeu 1 hora com o cancelamento de ruído ativado, sendo de 6 para 5. Mas na case, no modo geral, eu não lembro se realmente também dá 20 horas ou 21, mas saiba que com esse cancelamento de ruído ativado, realmente haverá uma redução na quantidade que a bateria irá durar. E um outro diferencial também aqui deles, embora ambos tenham a porta de carregamento do tipo C, aqui no AirDot 3 Pro, eu consigo carregar por indução, coisa que no Realme Buds Air 2 Neo eu não tentei, mas eu também não encontrei nenhuma informação da Realme dizendo que ele conseguiria ter esta portabilidade. Agora vamos falar sobre a tecnologia de cada um deles. É legal que ambos vêm com a tecnologia 5.2, que é uma tecnologia mais avançada, que ajuda você a ter uma conectividade melhor com o aparelho eletrônico, ajudando com que não fique desparelhando, desconectando, sem contar também, além de tudo isso, para ajudar a conectividade à distância com os fones. Eu consigo aqui com o AirDot 3 Pro uma distância de 10 metros, mais ou menos, antes de desconectar. Já aqui no Realme Buds Air 2 Neo, eu consegui mais ou menos 1,6 metros. Então o AirDot 3 Pro acaba tendo uma conectividade um pouco maior. Sem contar também que nós temos aqui a tecnologia híbrida no AirDot 3 Pro, que promete você ter uma equalização, né, entre os modos de áudio grave e agudo, embora não tenha esta nomenclatura aqui no Realme Buds Air 2 Neo, eu já mostrei para você no aplicativo, né, que também temos umas funcionalidades bem legal para você também ter uma experiência boa com tipos diferentes de som. Ambos os fones também prometem menor delay em jogos. Vou mostrar aí para você e você veja o comparativo quem você acha que esse seu é o melhor. Olha, para mim realmente é praticamente a mesma coisa. Isso não vai ser realmente, na minha opinião, que vai fazer com que você prefira mais um ou outro, porque é quase imperceptível a diferença do delay, embora exista. Aqui é legal também que em ambos os modelos nós temos a proteção IPX5, que não é uma proteção à prova d'água, e sim para leves respingos de água que realmente vem a acontecer aqui no fone. E a questão do microfone também eu tenho que falar, né. Olha, ambos os fones trazem uma qualidade boa de áudio no microfone, mas o Realme Buds Air 2 Neo se saiu na frente comparado ao AirDot 3 Pro. Ele promete que nós temos aqui um cancelamento de ruído duplo de acordo com a Realme. E na minha opinião, não sei se esse cancelamento de ruído duplo é o que ocorre, né, mas com uma qualidade realmente melhor tem. Ela promete dizendo com esse cancelamento de ruído duplo, por exemplo, que a pessoa no outro lado vai ouvir com maior clareza, porque vai diminuir ainda mais o barulho do ambiente, para que assim o microfone fique um pouco mais limpo e a sua voz também trazendo clareza para a pessoa no outro lado. Não estou dizendo que o AirDot 3 Pro tem uma qualidade de microfone ruim, não é isso. Você vai conseguir até utilizar até para trabalho, porém o Realme Buds Air 2 Neo se saiu na frente no microfone, então eu tenho que realmente dar os créditos aí. Mas ainda tenho que te mostrar também o que vem na caixa de cada um deles, né. Então deixa agora eu abrir aqui, você consegue abrir neste formato, né, a caixa aqui do AirDot 3 Pro. Aqui viria a case que já está ali presente para você ver. Aqui nesta caixinha nós temos as borrachas para os canais de ouvido e também o seu cabo de carregamento no formato do tipo C. E por fim, mas não menos importante, nós temos aqui o seu manual, que acaba não sendo muito importante mesmo, né, já que está em chinês porque eu não comprei a versão global. Agora deixa eu mostrar aqui a caixa do Realme Buds Air 2 Neo, né. Também tem uma boa qualidade. Aqui viria a case e os fones de forma separada, não vem dentro o fone realmente na case. E aqui dentro nós temos aqui o seu manual e temos ainda a parte das borrachinhas para o fone de ouvido, né. Temos ainda aqui também o seu cabo de carregamento do tipo C, que é um cabo amarelo igual a caixa do Realme Buds Air 2 Neo. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, participa aqui do canal dando aí o seu like e deixando nos comentários qual dos dois. Agora você tem mais interesse em comprar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.